O programa Saúde na Escola chegou a 44 mil colégios públicos de todo o país este ano. A maioria dos estudantes é beneficiária do Bolsa Família. Esse número representa ampliação de 42,3% no atendimento. Pelo Saúde na Escola, os estudantes fazem avaliações mensais, como exames de vista e controles de vacinas. No ensino médio e fundamental, os alunos ainda têm contato com iniciativas de prevenção à violência e ao uso de drogas. De Brasília, Isabela Azevedo.